É neste ambiente que as pacientes do ambulatório se reúnem todas as quartas-feiras. O projeto existe há quatro anos e atende mulheres que estão no tratamento contra o câncer. Aqui são feitos artesanatos e o acabamento é o carinho e a atenção. Rosângela é artesã e vai ao médico há quatro anos. O seu dom profissional gerou uma nova perspectiva para muitas outras mulheres que, assim como ela, buscavam um novo olhar para a vida. Esse projeto teve início na sala da Lilia, a fisioterapeuta. Nós estávamos fazendo fisioterapia e eu levei um colarzinho que eu trabalhei. Daí a Jaque falou para mim, você faz artesanato? Eu falei, faço. Você não quer vir explicar para as meninas porque elas precisam de alguma atividade? Porque, você sabe, aqui é um processo que a pessoa fica muito depressiva. Então, eu me propus a vir, a gente começou a iniciar, começou com uma, duas, três. Fizemos várias caixinhas de decopagem. Daí passamos para a cestaria, que eu trabalhei com muitas trufas, muitas cestas, né? Passei para as meninas. E hoje eu estou até aqui, até hoje aqui, que eu comecei com o meu tratamento em 2011. Quem atende também cria. Com profissionais multidisciplinares, a evolução de cada paciente pode ser vista mais de perto. E aí a gente viu a necessidade de a gente estar mais perto dessas pacientes, inserir elas num contexto, porque com a doença tem a baixa autoestima. Porque também não é só o físico que você tem que tratar, né? Tem que tratar como um todo o paciente. O Ambulatório da Mulher é um ambulatório de Oncologia, um ambulatório de especialidades, em que toda paciente atendida aqui, ela vem encaminhada do serviço da rede básica ou dos municípios que são atendidos em Araraquara. Com a doença já estabelecida, o câncer de mama ou pélvico, e também gestantes de alto risco, ou para o grupo de mamas, onde vem para investigação, se é benigno ou maligno, onde vai terminar alguns exames. O olhar de esperança dessas mulheres também pode ser convertido em novas perspectivas para quem tem a doença em Araraquara. As mortes movidas pelo câncer caíram 11% nos seis primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. As internações reduziram 25%, segundo dados do Ministério da Saúde. E a primeira coisa que vem na mente, né, quando você descobre, é que você vai morrer e passa, tipo assim, um filme pela tua cabeça. Parece que ali acabou, você fica pensando o que vai ser dos filhos, quem vai cuidar como eu cuido, né, Mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que não é tão, assim, assustador quando você tem o diagnóstico, né. Então se tornou uma família, a gente faz festinhas, quando é aniversário de algumas, comemoram, final de ano a gente faz amigo secreto. Envolvida com os bordados, as bonecas de panos e outros produtos, Lígia não falta do projeto. Para ela, após a descoberta do câncer, o artesanato, que já era uma paixão, se tornou fundamental em sua vida. Eu sempre gostei de artesanato, e a minha vinda para Araraquara era fazer um prédio de artesanato realmente, que eu faço pintura em caixas. De repente apareceu isso, né, eu tô com as meninas aqui, então vamos ver até quando, né, mas eu gosto muito daqui, adoro aqui. Uma já venceu, a outra busca no otimismo e também na fé motivos para superar a doença dia após dia. Primeira coisa, ser positiva. Eu quando descobri, meu pai tava comigo, eu nunca acordei chorando, eu nunca chorei por isso, nunca. Eu levantava cantando, meu pai falou, minha filha, você tá louca, ao invés de chorar você tá cantando? Falei, pai, eu tenho certeza que você é passageiro, vai passar, eu acho que todo mundo tem que ser positiva. Porque parece que quando você passa por isso, eu me sinto uma vencedora, e eu acho que as outras também. A Lion Heart A Lion Heart